Salve pro Beatfellas Salve pro Beatfellas Salve pro Beatfellas Salve pro Beatfellas Muito barulho pra hora, família Receba o menino com carinho aí Tá bom Tem uma aguinha aqui também, viu? Fica à vontade Da hora, da hora Chega a Aaron Bacana Vocês tão se divertindo? Da hora Quem é a primeira vez que tá vendo uma batalha de beatbox na vida? Ah, da hora, da hora, da hora Tem gente que levantou a mão aí Que mentiu que eu sei Bora, Aaron Testa aquele mic Já começaram do melhor jeito, hein? Caraca Mais um beat aí só pra gente ver se tá certinho Maravilha Um, dois, três Beatfellas Quem sabe canta junto Why'd you have to leave me When my heart was so broken Just wanted you to trust me Just needed you to My heart is so broken My heart is so broken Tive o have to lift When the heart was so broken Just wanted you to trust To NEED you to love Be, be, be My heart is full, my heart is sold Be, be, be My heart is full, bro Ben My heart is full, my heart is sold My heart is full, bro Ben My heart is sold ProADA My heart is soul 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 A lot of sound to Aaron He represents, man. Congratulations That guy Let's go to the next eliminator Congratulations, Aaron Muito bom, ainda bem que lembraram a gente Muito obrigado, viu, de coração Vamos para a próxima eliminatória I'm out of here I'm out of here Tchau, tchau.